Então, Sônia, mas... Não cansa nada, né? Não, ó, bem tranquilo. Tem gente que olha pra pessoa assim, ah, credo, eu não vou ter resistência, eu não vou conseguir. Eu já adoro fazer, sempre que eu venho eu faço isso um pouquinho, a gente não sente nada, né? Eu vou, eu vou assim, olha, fica bem encostada e baixada e trabalha todo o seu par aqui, né? É uma beça, né? Ah, você continua de parabéns. Imagina, eu tava aqui na outra sessão fofoca, emagreceu 23 quilos em 6 meses. Ela não aguenta a morte ciúme de mim, gente, eu posso focar com ninguém que ela... Ah, vai, eu gosto de ficar pertinho de você. Eu também gosto de ficar perto de você. Gosto de ficar aqui e de mostrar pra você a Estetic Line. Isso tudo, aparelhos moderníssimos, tecnologia de ponta, qualidade em serviço e atendimento, pra que você saia daí dessa prostração que você se encontra, desse corpo, ai, toma, olha, tô com isso, tô com aquilo, todo mundo tem, então vem aqui e se cuida. Aqui você vai ter contato com pessoas que começaram, que estão realizando e que estão melhores, são mais felizes, mais leves. Isso é importante, isso faz bem pra mulher se sentir bonita, feliz em casa, bem consigo mesma. O Estetic Line foi montado o quê? Pra você poder entrar em forma. Então você tem direito aqui nessa programação. Dois meses de ginástica com todos os equipamentos eletrônicos, toda a parte de ginástica, que são sete modalidades e 12 sessões, que você deita e combate, tudo te incomoda, eletrolipoforese, o form skin pra deixar algum mundurinho, a massagem modeladora, tudo pra que você fique com o seu corpo em forma. Por 2,68, mas tem que fazer a reserva, que são 50 vagas pra este quadro, que é válido pra amanhã, às 9 da manhã. Põe o despertador pra te lembrar que você tem compromisso com o Estetic Line. Liga para... 543-3550 ou 531-3844. São duas parcelas de 68 só. Como eu disse e repito, só não vai ficar feliz quem não quiser. Só não vai ganhar a bolsa quem não quiser também, porque é pra todas as mensalistas. E camiseta pra todas as pessoas que se inscreverem no final de semana. Quero saber, Estetic Line, se você não vier é porque você quer ficar aí. Assim, ó. Não, vai vir pra cá.